Você sabia que intestino saudável é sinônimo de felicidade? Isso mesmo, o intestino produz de 80 a 90% da serotonina do nosso organismo. E a serotonina, se você não sabe, é conhecida como o hormônio da felicidade. Então, se você quer ter o intestino funcionando bem e por que não ser mais feliz, fica comigo até o fim do vídeo, roda a vinheta. Olá, bem-vindo, bem-vindo ao canal Saudeia Tudo Mais. Eu sou Viviane e eu estou aqui para te ajudar a entender como a saldeiria pode melhorar a sua saúde e a sua qualidade de vida. Aqui, a gente está criando a maior comunidade do Brasil de saldeiros e saldeiras. Pessoas que entendem que cuidar da saúde é muito mais do que tomar um medicamento. É, antes de tudo, evitar que as doenças apareçam. Então, se você se identifica com essa comunidade, já se inscreve aqui no canal, ative o sininho das notificações, dessa forma você não perde nenhum vídeo. Como anda o seu intestino? Neste vídeo, eu vou conversar com a doutora Mariana Rosário, ginecologista e super ativa nas redes sociais. Inclusive, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o endereço do Instagram da doutora Mariana. Doutora, muito obrigada pela presença aqui no canal. Eu que agradeço o convite. E é um prazer estar aqui com vocês. Quero começar te perguntando por que é importante o intestino funcionar bem. O intestino hoje é colocado como se fosse o nosso segundo cérebro, mais pela produção de, pela responsabilidade da produção de serotonina, né? Hoje a gente sabe que quase 80% da serotonina que a gente produz, que a gente achava que era só produzida pelo cérebro, pelo sistema nervoso central, é produzida no intestino. Então, pra ver bem-estar nessa pessoa, ela precisa estar com o intestino saudável, porque senão eu não vou ter essa produção adequada de hormônios, eu não vou ter a produção adequada de, a reabsorção adequada de vitaminas, enfim. Nada funciona se o intestino não estiver funcionando. Não, eu fiquei, assim, impressionada quando vi essa informação, de que de 80% a 90% de toda a serotonina do organismo é produzida pelo intestino. Eu falei, meu Deus, será que isso explica o mau humor de vez em quando? Se a gente não fizer o número 2, doutora, a gente fica infeliz? A gente fica triste? É isso? É, o bom e velho, eu ouvia isso desde muito tempo, né? Minha avó falava, ixi, aquela pessoa tá enfesada, aquela pessoa tá enfesada. E era uma pessoa brava, uma pessoa amargurada. Quando eu percebi o que era realmente, qual o significado de enfesado, aí tudo fez sentido pra mim. Realmente, quando a gente tá enfesado, nada tá bom. Você tá ouvindo isso? A doutora tá dizendo que você precisa cuidar do seu intestino pra você ser mais feliz. Gente, essa informação, ela é muito importante. Eu tenho certeza que depois desse vídeo você vai mudar a sua vida. Doutora Mariana, conta pra gente que história é essa de microbiota? Isso é uma palavra. O que é microbiota? Microbiota é a grande variedade de micro-organismos que habitam o nosso corpo, né? A gente é habitado por trilhões de bactérias, fungos e mais outras coisas. E o intestino, acho que é o centro principal onde esses seres vivem, né? A nossa microbiota intestinal, ela repete-se na boca, esôfago, estômago. Ela vai se repetir na vagina também. Então, a microbiota vaginal é muito parecida com a microbiota do intestino. Então, por isso que pacientes, a maioria das pacientes tem leucorréia de repetição, né? Vaginite, infecções vaginais de repetição, tem problemas de microbiota intestinal. Então, tudo tá conectado. Eu queria entender um pouquinho melhor isso, né? Qual é a relação entre o intestino e a candidíase? Porque você disse que as pessoas que têm prisão de ventre, ou que não conseguem ir regularmente ao banheiro, têm mais probabilidade, as mulheres, nesse caso, de desenvolver a candidíase. Eu queria entender um pouquinho melhor como que se dá essa relação. Na verdade, então, como eu disse, tem uma correlação de toda a microbiota do nosso organismo. Então, a microbiota oral, ela se espelha na microbiota do esôfago, do estômago, que vai chegar até o intestino. E a microbiota vaginal é um reflexo da microbiota intestinal também, pela proximidade também, né? Então, quando eu tenho um desbalanço na minha microbiota intestinal, eu, consequentemente, vou ter um desbalanço na microbiota vaginal. E isso que vai causar a cândida, por exemplo, né? Que eu acho que é o mais comum das mulheres terem, né? A candidíase. Ela é flora vaginal. Ela faz parte da flora vaginal. Ela mora ali. Ela habita ali, né? Então, quando eu tenho... Quando ela cresce, é porque eu tenho algum desbalanço. Alguma bactéria diminuiu ou aumentou, alterações de pH, né? Alterações de microbiota intestinal, tudo isso pode fazer com que haja esse desbalanço e aí a cândida consegue se reproduzir de uma forma desordenada e aí que causa essa vaginite, né? Se você está curtindo esse conteúdo, essa entrevista, deixe o seu like, compartilhe com toda a sua família, com os seus amigos e comenta aqui embaixo se você tem dificuldades para ir ao banheiro, para manter o seu intestino em dia, funcionando regularmente. Doutora Mariana, vamos agora às dicas. Quero saber quais são as suas dicas, as suas orientações para que a pessoa mantenha o intestino saudável, funcionando regularmente e para que seja uma pessoa mais feliz. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é que às vezes a pessoa acha que ela está super saudável e ela não está, né? Não basta simplesmente o intestino funcionar todos os dias, tá? Isso não é questão de que esteja extremamente controlada essa microbiota e esse intestino esteja saudável. Então, o que é o intestino saudável? É ele funcionar todos os dias, né? As fezes serem adequadas, não serem nem muito duras e nem muito moles, elas têm que ser no meio termo ali. Gases, distensão abdominal, esses sintomas, eles não podem existir. A partir do momento que temos esses sintomas, temos um desequilíbrio, tá? O intestino, ele tem que ficar quietinho. Excesso de gases, excesso de distensão abdominal, então aqueles pacientes que comem e ficam com o abdômen super distendido, isso tudo quer dizer que tem alguma coisa aí para a gente ajustar. Então, acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que falar. Dicas, primeira coisa, acho que mais fundamental, alimentação, né? Uma alimentação saudável, balanceada, rica em fibras, verduras, legumes, proteína, carboidrato, de uma forma saudável entre eles, né? A quantidade, quem come muito carboidrato geralmente não vai ao banheiro, né? Quem come só farinha, pão, macarrão, essas coisas têm mais dificuldade, então o carboidrato, ele tem que ser reduzido, aumentar. Os vegetais, eles têm muita fibra, então a gente precisa de vegetais, né? Verduras e legumes para conseguir fazer a digestão. sementes, então linhaça, girassol, fisílion, tudo isso tem fibra, né? Então isso tudo vai ajudar no funcionamento do intestino. Em alguns casos, alguns pacientes precisam de probióticos, então hoje a gente já tem milhares de séries aí, tem probiótico, pós-biótico, pré-biótico, né? Então cada um tem uma indicação e cada cepa é indicada para um tipo de problema, né? Então tem cepas de probióticos para obstipados, para alérgicos, para obesos, para tudo, para diabéticos, hipertensos, cada coisa, ansiedade, tem cepa de probiótico para tratar a ansiedade, então a gente tem que ver o que aquele paciente precisa e fazer ali o mix de probiótico que ele necessita também. Exercício físico, né? Que eu acho que também é fundamental. O exercício, ele mexe com a musculatura que passa atrás do intestino, fazendo com que haja uma maior movimentação aí do intestino, a peristalse, que é o movimento que o intestino faz para empurrar as fezes para frente, né? E isso também ajuda muito. E água, pelo menos dois litros de água por dia, sem isso também é impossível ter o intestino que funciona. O corpo dá alguns sinais de que o intestino não está funcionando bem. Além de uma análise clínica do médico ou da médica, existe um exame para avaliar o intestino ou é só uma avaliação clínica mesmo em consultório? Existem exames para avaliação do intestino, buscando alguns problemas físicos ali locais, então a colonoscopia, porque tem pacientes que têm obstipação por alguns defeitos físicos mesmo, né? Existe o megacolon, existe o intestino que não funciona tão bem, tão rapidamente, então isso tudo a gente pode avaliar na colono. E existe a avaliação da microbiota. Hoje a gente já tem um painel genético que a gente avalia toda a nossa microbiota, o nosso organismo inteirinho, e a gente consegue, através dele, ver quais são as cepas predominantes, o que falta, o que não falta, o que eu preciso, o que eu não preciso, aí eu consigo avaliar bem detalhadamente toda a minha microbiota. Eu falo até o que eu tenho risco de ter, quais doenças eu posso ter por conta dessas falhas. O probiótico, ele pode ser consumido por conta própria, pelo paciente? O ideal é que não por esses motivos que eu te disse, de avaliar a cepa e tudo mais, mas existem alguns que vendem na farmácia, que já são algumas cepas mais conhecidas, mais comuns, que na maioria das vezes dá certo, e que pode ser usado para esse paciente se for necessário, né? Se fizer necessário realmente. A pessoa que não cuida do intestino e que não se preocupa, que passa uma boa parte da vida com o intestino que não funciona bem, traz muito risco para ela, doutora Mariana? É, na verdade, todas as doenças que a gente tem, né, começam no intestino, eu costumo brincar. Então, todas as doenças autoimunes, então, lúpus, artrite reumatoide, Hashimoto, né, que é a tiroidite Hashimoto, todos os tipos de câncer, a grande maioria se dá o início, o start ali no intestino, diabetes, pressão alta, a grande maioria das doenças que a gente pode evitar de ter, né, se iniciam ali no intestino por uma inflamação crônica, que a gente vai causando pela nossa alimentação, a gente vai comendo mal, o intestino não funciona, eu mudo toda a permeabilidade, eu tenho um tecido imunológico dentro, né, ali na mucosa intestinal, eu tenho uma placa que é só de tecido imunológico, então, qualquer alteração de permeabilidade, de absorção, vai causar uma inflamação local ali, né, e essa inflamação, cronicamente, vai ser o start para o gatilho de todas essas doenças. É, a gente sabe que todos os nutrientes, né, que a gente precisa, eles são absorvidos no intestino, certo? Nutrientes, todas as vitaminas, então não adianta nada, eu tô suplementando super, nossa, eu suplemento horrores, eu tomo muita vitamina, né, e se o intestino tá ruim, você não vai absorver nada, tá gastando dinheiro, né. Hormônios, todos os hormônios, eles são absorvidos no intestino, então não adianta nada fazer reposição hormonal com o intestino que não funciona, né. A glicose, ela é, a maioria da glicose é absorvida na parede intestinal, então um diabético que não trata o intestino nunca vai conseguir controlar o diabetes, tá, então tudo depende dele, é uma coisa assim, é incrível mesmo. Olha, eu espero que você tenha gostado muito dessa entrevista, porque a doutora Mariana trouxe informações que eu tenho certeza que vão mudar a sua vida a partir de agora. Então, olha, deixa o seu like, compartilhe com a sua família, com o seu pai, com a sua mãe, com os seus amigos, pra gente divulgar a importância de manter um intestino saudável, e comenta aqui embaixo quais são as suas dificuldades. Lembre-se que eu vou colocar na descrição do vídeo o Instagram da doutora Mariana, pra você poder também seguir a doutora Mariana por lá. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no canal. Obrigada a você. Obrigada a você, e lembre-se que de 15 em 15 dias a gente tem conteúdo novo aqui, sempre às quartas, às 14 horas. Eu te vejo no próximo, beijo, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho